Fala rapaziada, firme e forte, Felipe aqui falando Muitas pessoas falam pra mim, Felipe, você sempre fala de projetos que já realmente deu o pump Por que você não fala projetos que estão no início, que é um embrião? Pois bem, hoje eu quero trazer um projeto aqui de alto risco, mas quanto maior o risco, maior o retorno É um projeto que tem, acho que, sei lá, duas horas que acabou de ser lançado Tá na pré-venda, vamos dizer assim ainda Não foi listado nem na Comimart Cap, nem nada Então, se você quer saber qual que é esse projeto, fica aqui no vídeo Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha Nós estamos juntos e bora pro vídeo Pois bem, rapaziada, esse projeto aqui, a Peipimum, vamos lá Todo projeto que está no início, quando está em pré-venda, a gente pega uns pump monstruoso, né? A gente pega uns pump monstruoso Porque a gente está pegando no início ali E esse projeto, ele acabou de ser lançado, tá? Então, eu entrei aqui, se a gente analisar, deixa eu até mostrar aqui na PancakeSwap Deixa eu pegar o contrato dela Ela acabou de ser listada, acabou de ser lançada, não tem muito tempo não Acabei de comprar aqui, nesse suporte aqui, o preço ele bateu aqui Então, eu acredito que quando você compra projetos no início, né? Que são, recentemente, está no início, né? Em pré-venda, você tem uma grande chance aí de pegar uma probabilidade Se realmente for um projeto que vai vingar, pegar um pump legal aí, tá? Então, eu acredito que nesses próximos dias possa vir um pump Sei lá, 100, 200, 300, 500, 1000, não sei, né? Mas, se eu pegar um pump legal, eu acho que já faço um lucro Tiro o meu capital, o meu capital investido Acho que eu entrei aqui, deixa eu ver com quanto que eu entrei Deixa eu pegar, conectar minha Smart Chain Ó, eu comprei 780 mil moedas É um supply baixo, cara Pra essas NFT, eu achei um supply muito baixo Por que que eu falo que o supply baixo? Mas, Felipe, qual que é a diferença de ter um supply baixo ou um supply alto? Quanto menos moedas no mercado, mais valor ela tem É a lei da oferta e procura Por exemplo, por que que você acha que tem muito Uno e Gol, né? Não tem um tanto valor Agora, pensa numa BMW, pensa aí uma Ferrari, uma Lamborghini Quanto menos moedas no mercado, mais procura tem, mais valor tem a moeda Ou ativo, né? A lei da oferta e demanda Por que quando o limão tá... Por que o limão sobe? Porque muitas vezes a safra é pequena Logo, tem escassez Pouco limão no mercado Logo, tende a valorizar Então, é a lei da oferta e demanda Isso serve pra qualquer coisa, tá? Também é na... Em relação aos ativos, as criptomoedas É um supply baixo Vamos ver aqui o quanto de supply ela tem, ó Deixa eu ver onde que é o white paper dela aqui Papel aqui, white paper Beleza, ó Ó pra você ver que é um supply baixo Normalmente essas NFTs, essas criptomoedas Safe Moon, Safe Price E tantas outras, né? Criptomoedas Tem ali um quadrilhão de moedas É moeda pra caramba E pra valorizar realmente, sei lá Pra chegar a um dólar Tem que queimar muitas moedas Tem que chegar na casa do bilhão Aqui eu tenho um supply muito baixo Por que? Aqui, ó Vamos ver 100 100 mil 100 milhões 100 bilhões, tá? Eu tenho um supply de 100 bilhões É... Tem todo o desenvolvimento aqui que eles vão fazer Com parceria, market, tá? Então eu achei legal Não tô achando que é uma scam ainda, tá? Eu coloquei aqui Deixa eu ver quanto que eu coloquei Da 0.8 BNB O SDT Coloquei aqui, acho que uns 300 reais mais ou menos, tá? Uns 300 reais Se der um pump ali de mil por cento Vamos supor que der um pump de mil por cento Ou mais Às vezes pega um pump É... Um pump mais... Mais forte Às vezes você pega ali Sei lá Dois, três mil por cento Ou até mais dez mil por cento, né? Vamos lá 300 reais Se a gente pega um pump aí Que seja de mil por cento Mil por cento já é três mil reais, cara Né? Eu acho que vai até mais, tá? Então como é um supply baixo Ela tá na casa dos... Deixa eu ver quantas casas eu tenho Ó, eu tenho três casas só De zero, tá? Então pra ela chegar aqui a zero, zero, ponto um Eu tenho que ter uma valorização Deixa eu ver Hoje ela tá zero, zero, ponto um Tenho três zeros, né? Zero, ponto, zero, zero Um Então pra ela chegar a um cento ali Vamos ver que seja dez mil por cento Vai Dez mil por cento Certinho Ai, cravado Trezentos reais Mais dez mil por cento Trinta mil reais, né? Trinta mil reais Né? Então pra chegar a um centavo de dólar ali Não acho tão difícil assim Se o projeto tiver fundamento, né? Como é um projeto que está em um embrião ainda Acabou de nascer, gente, ó Acabou de nascer isso aqui E eu já tô passando pra você Acho que eu sou o primeiro a passar esse projeto pra vocês Não é uma recombinação de compra Mas aquilo que eu, Felipe, estou fazendo com o meu dinheiro É um dinheiro ali que eu aceito perder Porque é os meus trades que eu aceito, né? Fazer um flip ali Tirar o lucro e colocar em projetos que tenha Fundamento em ADA, Ethereum, em BNB E deixar o resto pra hold E deixa o resto pra longo prazo, né? Lucro bom é lucro no bolso Não tem que ter dó de criptomoeda, ação, ativo, nem nada disso Dinheiro não tem sentimento, não Então lucro bom é lucro no bolso Você não tem que ter dó de criptomoeda E nem nada disso, não Teve um lucro? Coloca o lucro no bolso Procura outros projetos que estão no início E procure sempre colocar o capital que você tem Que é gordo, né? O patrimônio Em coisas que tem de valor, né? Ethereum, BNB, Bitcoin, ADA Que tem fundamentos Esse projeto que está no início É pra gente especular realmente Pra pegar um pump ali E colocar o lucro no bolso E deixar o resto pra hold Se for um projeto realmente que tenha fundamento Que tenha Que tenha Que tenha Uma base Conforme eles vão Seguindo o roteiro A gente vai vendo se a comunidade vai crescendo Aí sim a gente vai aumentando a mão Do contrário Não vale a pena a gente ficar se arriscando assim Tá? Então esse Esse dinheiro que coloquei É do mercado já mesmo É o lucro do mercado Peguei de outras criptomoedas Que eu já tinha um lucro Peguei ali E joguei nessa cripto aqui Que acabou de ser lançada Beleza? Espero que você tenha gostado Não é uma recomendação de compra Mas aquilo que eu estou fazendo Acabou de nascer esse projeto É um embrião Então tem a probabilidade De a gente pegar um pump Muito bom Tipo, muito bom mesmo Tá? Espero que você tenha gostado Se inscreva aqui no canal É nós Tamo junto, irmão Target on my back Lone Survivor